Vamos, carro não distraciona, o pé tem que ir suave, é muita porrada, é 500 cv, é uma porrada na patada Fala galera Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Stock Car aqui no canal E eu declaro aberta a temporada 2017 de Stock Car aqui no canal Rafa Bin Não é novidade para vocês que eu acompanho a Stock Car junto com a Stock Car Real, eu acompanho a virtual aqui no meu canal E nesse final de semana se inicia a temporada 2017 no circuito de Goiânia, circuito que vocês já conhecem, eu já trouxe aqui no canal E a novidade que eu trago para vocês é que eu estou agora no carro de Felipe Fraga, campeão 2016 Só para dar aquela mudadinha e a gente pegar também o Barrichello na pista Galera, pista aí muito legal de Goiânia, rápida, o pneu dá uma pequena sofrida porque tem umas curvas de muito desgaste Pista aí com 3.800 metros, curvas bem legais e eu espero que vocês gostem bastante A corrida vai ser assim, 5 voltas, 24 carros e eu vou estar largando, uou, eu vou estar largando em 11 segundos Bem no meio do pelotão, uma dificuldade aí bem legal, eu acho que vocês vão curtir Galera, então eu vou aqui aquecer os pneus na volta de apresentação e a gente se encontra na largada lançada Beleza galera, fui! Vambora galera Já vou colar no pisono, eu quero ficar por dentro aqui Não quero ele pro lado de fora, mas nem ferrando, você leva muita porrada ali Segura, 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 segura Consegui Deu um sustão ali no Rafa Matos, foi mal cara Do seu no boot do lado e o Dennis Navarro na frente E aqui é o Max Wilson, Mad Max na frente Pois a gente tem Atila, casa grande E ali na frente deve ser o Ricardo Zonta Galera que tá estranhando os nomes, pilotos, equipes, patrocínios Esse aqui galera, é o 2015, tá? É só pra vocês pegarem e tirar gosto mesmo Tá um pouquinho defasado, mas a brincadeira é igual, vambora Pô, não bate não, camarada O cara deu uma porradinha atrás Também eu devo estar devagar ali Mas vambora, vamos tentar colar Vocês vão ver que na frenagem, durante a curva Eu vou conseguir fazer bem melhor do que a minha retomada A retomada deles e o final de reta deles É uma coisa que eu nunca consegui entender Vambora galera, puxa apertado Mais cavalos aí E vambora Tentar entrar na curva 1 moendo ali Vai, 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 vai Vai que dá, vai que dá Vai que dá Joguei uma terceirinha Max Wilson foi Vamos colar aqui no Atila Ver se eu consigo pegar ali, depois do mergulho No miolo Muita a minha esquerda Estou aqui Atila Casa Grande na frente Estou aqui Estou aqui Clear E o Atila, vamos tentar pegar O Atila não Casa Grande, vamos tentar pegar aqui O Bico de Pato Não deu, não deu Não deu Recolhe O Ricardozão está sumindo, hein? Vamos, carro não distraciona O pé tem que ir suave, cara É muita porrada, é 500 cavalos, né, cara? É uma porrada ali na patada Quando a gente aperta Vamos colar, vamos colar Vamos, cara, vamos, cara Tem que pegar aqui, ó Pegar vácuo e mesmo assim não vou conseguir chegar Não vou conseguir chegar Mesmo colado, a reta deles é fogo Aqui lá, vem carro atrás Segura, segura Vamos ver se dá, vamos ver se dá Acho que deu, hein? Bem apertadinho aqui pra não espalhar Agora pé embaixo Então vambora, galera Vamos aqui Mergulho Miolo agora Vou tirar um pouco o pé, ó Já está querendo jogar pra lá Sinal que o pneu deu uma queimada já Dianteiro esquerdo Já deve estar funcionando a mais de 100 graus Pico de pato Eu gosto de deixar escapar um pouco E aí eu venho tracionando aqui pé embaixo E ali agora Nessa parte uma das mais difíceis Que tem um S Muito filha da mãe Joga uma segundinha aqui Esse S aqui é danado Toda saída aqui eu não consigo tracionar direito Sabe? Agora tracionei Mas não era do jeito que eu queria E vambora Agora tem que ser volta atrás de volta Porque ele ficou muito tempo na frente No primeiro ali Pista livre Então conseguiu distanciar bastante da gente Vambora Um pneuzinho até que dá pra ir Um vinte e três cinco A gente está fazendo Vê se a gente baixa mais Vamo, 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 carrinho Vamo, carrinho Não joguei muito pra lá Porque eu estou com medo De ferrar o pneu dianteiro Mais ainda Quis distracionar A retomada deles é muito boa Mas olha Saia ali com Uma pena no pé ali Bem levinho Consegui tracionar ali Está saindo muito Opa Opa Ele jogou a traseira Ah Um puxizinho agora Um puxizinho agora Ia muito bem, galera Ah Vai dar na última volta Mas não vou conseguir chegar Vai ser quase Vambora Vamo lá Vamo fazer uma curva bacana Despeja, 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 despeja Despeja tudo Ah Tirei o pé do freio ali Muito delicadamente Ah Usei toda a pista Mas meu carro não tem pneu Quase, galera Que a gente consegue pegar o cara Mas fui freio lá dentro Lá na casa do Deus me livre Ah Caramba Não vai dar, galera Veja eu fazendo tudo Estou dois décimos mais lento Quase que a gente pega, galera Mas valeu, galera Segundo lugar Está de excelente tamanho Ricardo Zonta Tem seus méritos Largou em primeiro Foi embora Sumiu E a gente conseguiu A segunda posição Com muito orgulho Largamos em décimo segundo Acho que o nível Está bacana A brincadeira foi legal Deu para vocês conhecerem Com intuito é vocês conhecerem um pouco A pista As curvas Os carros E já botar vocês dentro do mundo Da Stock Car Galera, então eu desejo a todos Um excelente final de semana Com Stock Car Tomara que a gente tenha As corridas muito legais Espero vocês no próximo vídeo Não se esqueçam De voltar a trazer o Stock Car Junto Virtual E Real Beleza? Então deixe aquele like Compartilhe Aquele abraço Fiquem com Deus E um Tudo Clear Quem diz Não se esqueçam Que Mas Não se esqueçam Não se esqueçam E aí Gears